A mão do Senhor está operando sobre a tua vida hoje. Deixa eu te falar uma coisa, não sei o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, mas se o Senhor te conduziu até aqui, é porque certa é a vitória sobre a sua vida. Creia, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Creia de todo o seu coração, que tem um propósito de você estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Todas as cadeias espirituais, todas as barreiras têm se levantado contra a sua vida. O fogo de Deus vai destruir hoje, em nome de Jesus. Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos agora. Agora, você aí na sua casa, onde você está conectado, aproveita esse momento para você beber desta presença. Diga, Senhor, meu Pai, eu quero uma mudança completa e real na minha vida. Meu Deus, eu quero ver o milagre hoje acontecer na minha vida. Ou abra o seu coração a ele, vai conversando com Jesus. Pode se aproximar diante do altar e abrir o seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa necessita de resposta, Pai. Necessita da manifestação do teu poder, os enfermos, os debilitados, os cansados. Aqueles que estão se sentindo fracos, meu Pai. Esta pessoa precisa da força do Senhor. É a palavra do Senhor, meu Pai, fortalecendo o interior dele, o interior dela. Então, vai se aproximando diante da presença do Senhor. Vá abrindo o seu coração a ele. Creia que o teu milagre vai chegar. Ou a resposta chegando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, abra o seu coração ao Deus Todo-Poderoso. Pai, necessitamos do teu mover, ó Pai. Oh, não desista do que Deus tem pra sua vida. Não desista dos planos que Deus tem pra sua vida, meu irmão. Oh, planos de paz, pensamento de paz. Ele quer que você vá bem em todas as áreas da sua vida. A tua saúde. Creia que o seu Deus está no controle. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. É dia de resposta aqui neste lugar, ó Pai. Nós confiamos em ti de todo o nosso coração. Oh, aleluia. Busca o Senhor. Adora a Ele, meu irmão, neste momento. Não vou me entregar. Não vou desistir. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou. Eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. E um milagre vai acontecer. A palavra final, a palavra final vem do Senhor. Ele está. Ele está trabalhando. Ele continua sendo o meu. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Se diz. Sempre não. Nele está o sim. O amém. Nele está o sim. O amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Vou confiar. Que Ele fará. Este culto ficará marcado. Deus vai cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. Diga a glória a Deus. Abre o seu coração. Mais uma vez, declare com fé. Não. Vou me entregar. Não vou desistir. De lutar. De lutar. Sei. Sei. Que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora. Se agora não posso ver. Uma solução. E parece que tudo acabou. Eu sei que em breve o meu Redentor virá. Me socorrer. Me socorrer. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Mas a declare. E o milagre vai acontecer. Acontecer. A palavra final. A palavra final. Vem do Senhor. Ele está trabalhando. Em meu favor. Não importa. Não importa. Não importa. Se dizem que não. não. Nele está o sim. Eu amei. Minha resposta. Minha resposta. Minha resposta. Está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou confiar. A lua. Que Ele fará. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. É noite de vitória sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus. Nós intercedemos. Para que haja verdadeiramente algo novo na vida dessa pessoa. Que ela saia daqui meu Pai. Triunfando. Recebendo a vitória meu Pai. Que o Senhor conquistou naquela cruz. Meu Pai. O Senhor sabe. Quantos estão no nosso meio enfermos. Quantos estão no nosso meio debilitados. Senhor Jesus. Que precisa de um milagre. Que precisa de uma palavra poderosa. Que vem da boca do Senhor. Então vai se aproximando diante do altar. Vai se aproximando diante daquele que verdadeiramente. Quer mudar a sua história. Ou diga para ele. Senhor Jesus. Eu abro meu coração diante de ti. Eu necessito do teu poder. Eu necessito da manifestação da tua verdade sobre a minha vida. E você que está aqui. Você que está na sua casa. Receba da vida do Senhor agora. Oh Pai é dia meu Pai. De fogueira santa. E que verdadeiramente meu Pai. Todo mal será queimado. Todo mal será destruído Senhor. Então nós abrimos o nosso coração. Nos aproximamos diante de ti. Nos aproximamos diante do teu altar. Tem vitória para você hoje. Diga glória a Deus. Igreja. Diga aleluia. Vai preparando o seu coração. Para tomar posse da bênção. Da bênção do Senhor que enriquece. E dão acrescentadores. Creia, creia, creia. Há um propósito. E você está aqui. Há um propósito. E você está aqui. Abrindo o seu coração. Eu não sei o tamanho da luta. Da diversidade que você tem enfrentado. Mas o que é isso diante do poder de Deus? O que é o câncer? O que é o nódulo? O que é uma enfermidade? Em nome de Jesus. Abra o seu coração a Ele. Diga para Ele. Pai eis aqui. Muda a minha vida Senhor. Muda a minha história. Eu quero desfrutar do milagre que o Senhor tem para a minha vida. A luz da palavra iluminando o seu coração. Isso. Levanta suas mãos mais alto. Receba da vida do Senhor. Receba da resposta de Deus sobre a tua vida. Jesus Cristo te dá saúde. Diga a glória a Deus. Isso. Saia desse cativeiro espiritual. Saia dessa tristeza, dessa angústia. Vem para a liberdade que há no Espírito Santo. Vem para a alegria do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Queremos tomar aposta a nossa bênção, Jesus. Queremos que este povo saia daqui, meu Pai, dando glórias ao teu nome. Queremos que esta pessoa saia daqui liberta, curada, Jesus. Restaurada. É o que nós profetizamos sobre esta vida. Então, eu ligue a tua voz. Declare o milagre. E o milagre vai acontecer. A palavra final. A palavra final. Vem do Senhor. Ele está. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Se dizem que não. Nele está o sim e o amém. E a resposta. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar o milagre. Declare com a sua voz. E o milagre vai acontecer. Isso, a palavra final. Declare. A palavra final. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele está. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Se dizem que não. Nele está o sim e o amém, igreja. Nele está o sim e o amém. Resposta. Já chegou, querida. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar. Que Ele. Que Ele fará. Diga Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Pela manifestação do Teu poder. Declare. Hoje é o dia da minha vitória. Eu tomo o posto de todas as bênçãos. Para a glória do Senhor. Vamos aplaudi-lo bem forte. Amém. Em férias. Amém. Aleluia. Bem forte que é pra Jesus. Toma o teu assento, por favor. Amém.